Música Olá amigos do RDTV, mais uma vez o Repórter Diário repercutindo os principais temas da região. Você já sabe, política, economia, cidades, cultura e esportes é tema prioritário aqui na nossa programação. E falando em programação, temos uma pauta especial por conta, claro, da proximidade do aniversário da cidade de São Caetano do Sul. A cidade completa mais um aniversário no próximo dia 28 de julho, mas de forma aqui exclusiva o prefeito já nos atende neste momento. Para falar um pouquinho mais diretamente com você, internauta, em especial os moradores de São Caetano, a respeito de mais um ano aqui à frente da Prefeitura de São Caetano. Prefeito, obrigado por nos receber, tudo bem? Eu agradeço você, Leandro, por mais uma oportunidade de estar falando para seu público, nosso público aqui na região do ABC. E a nossa gratidão a você por essa oportunidade eterna, porque São Caetano realmente quer pessoas, repórteres, profissionais da imprensa que realmente divulguem a verdade, queiram realmente estar pondo a população a par do que realmente está acontecendo no cotidiano das cidades daqui do ABC. E você é uma pessoa que realmente é bem interessada em mostrar o que a região está fazendo, o que está evoluindo, o que está acontecendo de uma maneira geral e os municípios sejam sempre atualizados. Nós que agradecemos, prefeito, a disposição, a transparência em querer sempre prestar contas e comunicar à população. E, prefeito, de uma forma geral nessa abertura, nesse nosso início de conversa, queria justamente que o senhor trouxesse um balanço desse segundo ano à frente da Prefeitura, ainda não está completo, tem um pouco mais aí de um ano e meio praticamente à frente da Prefeitura, mas queria que de uma forma especial o senhor trouxesse as diferenças em relação ao mesmo período do ano passado. O ano passado o senhor tinha acabado de assumir a Prefeitura, herdou um orçamento que não foi realizado pela sua equipe administrativa, foi herdado da administração passada, ainda calculando as dívidas também herdadas, os problemas da Prefeitura. Agora esse ano não, o senhor já era uma situação com a sua equipe formada, o orçamento idealizado pela atual administração. Qual o balanço que o senhor faz desses seis meses do segundo ano de mandato? Você vê a diferença. No ano passado foi o meu primeiro ano de gestão, eu paguei mais dívida do que pude fazer alguma coisa em termos de benefícios para a cidade, no sentido de edificações, de investimento. O que eu investi mais foi no cotidiano das administrações. Com a saúde que eu melhorei bastante, a segurança eu melhorei, a parte de urbanização da cidade também com a melhoria significativa. Mas esse ano nós estamos já pensando de uma maneira, além de manter os serviços com melhor qualidade esse ano, a segurança desses últimos meses, melhorou de uma maneira significativa e a população está vendo e está sentindo essa sensação de segurança. Mas os outros setores da administração nós estamos empenhados em querer fazer de uma maneira diferente, porque esse orçamento desse ano fui eu que coloquei e eu vou procurar realmente seguir todo aquele programa de governo, que na época eu planejei, para que uma parte, uma grande parte, seja executado esse ano e o ano seguinte. Prefeito, o senhor deixou claro que tem um foco em todas as áreas da Prefeitura, mas o senhor acredita que, especialmente nesse ano, a segurança tem sido uma marca da sua gestão? Com certeza, e principalmente, logo esses últimos dois meses, onde nós fizemos gestão, junto com os órgãos de segurança da cidade, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, esses três setores da área de segurança realmente se empenharam bastante, se empenharam bastante em querer, realmente em conjunto, fazer uma segurança da cidade e o reflexo está aí. A criminalidade já diminuiu bastante em São Caetano do Sul, graças a esse aumento de contingente de guardas municipais e Polícia Militar, nós implantamos a atividade diferenciada, onde o guarda municipal, no seu horário de folga, pode servir à Prefeitura Municipal e à população, fardado, armado e tendo os benefícios como se estivessem trabalhando. Então, em vez de eles ficarem fazendo bico em farmácia, em padarias, que não tenha proteção da lei, com esse tipo de tratamento, com esse tipo de atividade que eles estão desempenhando agora, eles vão esquecer o bico e vão trabalhar para o munícipe com a condição, como se fosse trabalhar no seu horário normal. Então, esse tipo de atividade diferenciada, que é da Guarda Municipal, e a atividade delegada, que é da Polícia Militar, que nós já estamos imputando em São Caetano do Sul, o projeto de lei já foi aprovado pela Câmara, nós vamos estar realmente, basta o governo estadual dar o ok, para que nós já possamos estar implantando na cidade, e a contingente de policiais militares trabalhando na nossa cidade vai aumentar bastante, e essa sensação de segurança a população vai sentir. Essa garantia foi dada, prefeito, pelo governo do estado, que eu me recordo que, anteriormente, o senhor, os outros prefeitos do ABC, falaram que havia uma promessa do estado, de assim que passasse a Operação Verão, ou seja, o início do ano, que os policiais militares formados, parte deles viriam para o ABC. Essa promessa não foi cumprida ainda, existe a perspectiva disso ser realizado ainda esse ano? Eu tenho esperança, porque agora tem um outro problema. A Operação Verão acabou, mas começou a Operação Copa do Mundo. E aí também, com esses tumultos que houveram e que estão existindo ainda na capital, eu acho que o contingente de policiais que iriam ser distribuídos aqui para a região, eu acho que o governo estadual está segurando lá na capital, para que realmente o policiamento da capital e até para a segurança da Copa, eu acho que deixou de vir aqui para a região do ABC, porque o governo estadual deu prioridade a São Paulo. Prefeito, o senhor é médico, o senhor tem uma atenção na área da saúde, sempre falou isso, mesmo durante o debate do período eleitoral. Como é que o senhor avalia hoje a rede de saúde pública de São Caetano? O que é possível avançar? E de uma forma particular, como é que o senhor vê esse momento da discussão, desse impasse na desapropriação, para transformar o Hospital São Caetano num hospital de retaguarda e atender não só a cidade, mas a região do ABC? É porque São Caetano, a saúde, quando encontrei em 2013, realmente estava bastante, vou dizer assim, desaparelhada. E fui arrumando a casa, fui melhorando os equipamentos e todo o pessoal humanizando o atendimento. E hoje, com essa intenção minha, e na época de campanha, eu tinha a intenção de ativar o Hospital São Caetano na sua plenitude, estou fazendo gestões junto ao governo estadual e ao governo federal, para que realmente os dois procurem ativar o Hospital São Caetano, sendo o Hospital que possa estar abrigando a nível regional as pessoas que precisam daquela unidade de saúde. E São Caetano, com isso, vai ganhar, porque vai ter um hospital no município, onde quem vai ter o custeio, quem vai realmente financiar esse tipo de ação é o Estado e a União. Então, São Caetano só vai dar a condição para eles atuarem, para eles equiparem e realmente pôr o Hospital São Caetano em movimento, o Hospital São Caetano em atividade, em benefício da população aqui da região do ABC. E, logicamente, São Caetano vai ter realmente uma melhoria na área da saúde, porque os pacientes de São Caetano também vão ser beneficiados. Prefeito, como é que é possível superar esse item da desapropriação? São quase 40 milhões de reais, como a propriedade hoje lá é particular, então não pode ter verba do Estado nem do Governo Federal. E, recentemente, em entrevista, o secretário de Saúde, Mário Chequim, disse que, juntamente com o senhor, apresentaria no âmbito do consórcio a proposta, já que vai ser um hospital regional, de dividir o valor entre os municípios. O senhor acredita que esse é o melhor caminho para passar essa parte da desapropriação? É, eu, José, segunda-feira que vem, eu vou ter uma reunião do consórcio, uma reunião ordinária do consórcio intermunicipal. Vou passar para eles essa nossa urgência em estar ativando o Hospital São Caetano e essa nossa urgência também de adquirir o imóvel para doar para os dois órgãos, tanto o Estadual e o Federal, para que eles procurem equipar o hospital e procurem realmente pôr o hospital em funcionamento. Então, essa intenção já tive, com o Governo Estadual, para ver se eles poderiam estar ajudando aqui o município em adquirir esse imóvel e a União também, mas está tendo um pouquinho de divergência entre o Estado e a União de como adquirir esse imóvel. Então, vamos sugerir para o consórcio, para ver se ele pode estar interessado em querer estar ajudando o Hospital São Caetano, estar ajudando a região, porque é um hospital da região, não é diferente, para que realmente possa, junto com o São Caetano, adquirir o Hospital São Caetano e doar para o Governo Federal e Estadual para eles se trocarem a nível municipal. São quantos proprietários lá, prefeito, daquela área do Hospital São Caetano? Lá é um hospital beneficente. Uma entidade, né? É uma entidade que é a propriedade. Então, se tiver de adquirir, nós temos que comprar esse imóvel. Já está avaliado, judicialmente, e o que a gente quer é ver ao juiz que aquele valor está superestimado. Que aquilo é para adquirir um hospital, não fazer uma especulação imobiliária. Então, para comprar, para ser hospital, o valor é menor. Tem ideia de quanto, prefeito? Eu não posso, porque foi avaliado como se fosse para uma obra de algum prédio, algum prédio comercial, residencial. Que não é o caso. Que não é o caso. Ali só pode ser o hospital. Logicamente, o valor vai cair bastante. Vai cair. Perfeito. Ainda na questão da saúde, prefeito, a UPA do bairro Mauá, teve aquela iniciativa também por parte da Prefeitura de fazer uma UPA, juntamente com o CAPS, isso avançou, já tem um cronograma atualizado, prefeito? Não, já, já. A UPA já está em fase de... Finalização. Depois vai ter a fase de equipar a UPA para poder pôr em funcionamento. E o CAPS, que vai ser ao lado, nós estamos já tentando fazer algum projeto para que realmente venha ter essa construção do CAPS e sejam as duas atividades ali próximas. CAPS junto com a UPA. Olhando a rede como um todo de saúde, prefeito, o senhor pretende alterar alguma coisa, construir alguma coisa, ou a atual estrutura hoje, com as unidades básicas de saúde, o complexo Maria Braido, o próprio Albert Sabin, atende plenamente as demandas da realidade da cidade? Eu acho que a cidade de São Caetano do Sul não precisa mais de espaço físico para o atendimento da área da saúde. O que precisa é dinamizar esses espaços. São Caetano é uma cidade, proporcionalmente, é a cidade que tem mais leito hospitalar por habitante. São Caetano tem quatro hospitais. E a região aqui do ABC, não existe cidade que tenha tanto equipamento de saúde como São Caetano. Eu digo proporcionalmente. Porque São Bernardo tem, agora, está tendo, postado as clínicas. Mas, antes disso, tinham praticamente dois hospitais, três hospitais lá. Aqui tem quatro hospitais. Lá tem 900 mil habitantes. Aqui tem 156 mil habitantes. Santo André, a mesma coisa. Lá tem o Mário Covas. Mas o Mário Covas é um hospital do estado, que está em Santo André. Não é de Santo André. E São Caetano, não. Os quatro hospitais são da cidade. São da cidade. Atende o município. Atende o município. Então, é fazer... Tem uma estrutura que atenda melhor os pacientes. Mas não precisa mais de construir um hospital. Como o Hospital São Caetano. É um hospital que já existe, e que está desativado, e que São Caetano não tem condição de estar pondo em funcionamento, que o custeio é muito alto. Por isso que eu estou fazendo essa reivindicação ao governo do estado, ao governo federal, para que eles ativem o hospital São Caetano e também com o custeio. Que o custeio seja zero para o município. Prefeito, passando para a mobilidade, que também é um tema recorrente, preocupação hoje não é só de São Caetano, nem só do ABC, mas da região metropolitana. O senhor, em várias oportunidades, quando falou de mobilidade de grandes obras, sempre pensou em intervenção em projetos voltados à Avenida Goiás. Esses projetos também, qual a situação deles hoje? Algum avanço concreto? Algo mais material que a gente possa vislumbrar a curto, médio prazo? Não. Projeto nós temos, é que eu não posso ficar falando agora, porque às vezes a gente tem sim, para uma coisa que possa ser que aconteça, que tudo depende de verba, às vezes do estado ou da união, mas nós estamos tendo o pensamento de fazer um projeto ou para a Avenida Goiás, ou para outro setor, mas para diminuir o fluxo de trânsito ali na Avenida Goiás, nós estamos pensando nesse sentido, e também através do Pacto Mobilidade, inclusive ontem eu fui para Brasília para assinar esse Pacto Mobilidade, junto com a Presidenta Dilma, para que realmente esses recursos venham aqui para a região. Então, só para São Caetano, vai vir da União, 263 milhões de reais, para construir viadutos, melhorar o corredor de ônibus, que nós vamos interligar com a região, porque isso é um projeto regional, não é projeto de São Caetano só. Então, toda essa movimentação de obras e de melhoria do trânsito de São Caetano é em consonância com as outras cidades. Então, as outras cidades vão ter também que se adequar a São Caetano do Sul e vice-versa. Nós vamos estar conversando, os sete prefeitos, para que nós possamos, em conjunto, fazer essa melhoria do trânsito, para que realmente o morador do ABC se sinta mais amparado. Falando em adequação, prefeito, ainda na área da mobilidade, quais adequações que a cidade vai ter que fazer, por exemplo, para receber o mundo trilho ou o metrô ABC, como é chamado? Vai ter um impacto aqui na atual rede de transporte, da utilização dos usuários? O senhor pretende fazer alguma intervenção para receber ou para, talvez, reformular os modais da cidade com a chegada do metrô? Não, esse já é o pensamento, já o meu secretário de mobilidade já está atento para essa nova atividade que vai ter na área do trânsito da cidade, porque aquela avenida Guida Liberti vai ser uma avenida onde vai passar o monotrilho e ali vão ter, só em São Caetano, quatro estações. Logicamente, nós vamos ter que pôr parada de ônibus nessas quatro estações para facilitar o morador da cidade ter acesso ao metrô e ir para São Paulo, que é o destino de quase todo mundo quando pega o metrô e ir para São Paulo. Então, nós estamos já vendo essa problemática, o nosso secretário já está atento, já está conversando com a empresa de ônibus da cidade para mudar o itinerário, mas como ainda vai demorar, o metrô para chegar vai demorar no mínimo três anos. Isso. As obras estão previstas para começar até o final do ano? Então, nós vamos ver onde realmente vão estar as estações, como vão estar as estações para que nós possamos, por ali, paradas de ônibus, dependendo da região, ter mais ou menos linhas de ônibus para aquele setor. Durante a obra, Prefeito, eu já acredito que vai ter muita mudança ali em termos de reduzir o espaço transitável na Lívia do Aliberte, eventualmente fazer algumas interrupções, desvios. O senhor está contando com isso também no planejamento durante a construção do metrô? Ah, sim. Porque... São Caetano vai ser pouco afetado. Vai ser mais o lado de lá do Rio dos Meninos. Porque todas as estações vão ser do lado de São Paulo e do lado de São Bernardo, mas se vindo para São Caetano. Porque lá tem espaço de construção de estação, do Alicá não. Tiria, mas o custo da desapropriação seria muito grande. Então, preferiu fazer naqueles terrenos que tem do outro lado, que são terrenos ainda que não tem habitação, para fazer as estações e de lá puxar uma passarela, uma coisa, para cair em São Caetano do Sul. Por isso que, dependendo do espaço ocupado, nós vamos nos moldar a essa condição. Prefeito, passando para a área da economia e o desenvolvimento aqui da cidade. Sempre se falou muito na questão econômica da arrecadação e do que representa para a cidade a GM, do que representa a Casas Bahia. Esse cenário continua o mesmo. São as duas principais responsáveis pela arrecadação de tributos. Continua sendo a Casas Bahia e a General Motors, para o São Caetano. Não, não. Sempre as duas maiores empresas que trazem recursos para o São Caetano, as duas maiores são a GM e Petrobras. que tenha aquela discussão com o Mauá. Com o Mauá. Então, a Petrobras e a GM são os nossos principais parceiros a nível de arrecadação através do ICMS. E o que a gente quer é que essas empresas continuem cada vez mais tendo aqui em São Caetano como como foco de distribuição no caso da Petrobras dos produtos dela e no caso da GM aumentar a produção de automóveis aqui. Preocupa, prefeito, essa situação que tem vitimado, digamos assim, a indústria automobilística aqui na região do ABC, mesmo com o anúncio do ministro Guido Mantega de manter a redução dos impostos ou de manter a mesma alíquota. Ainda existe uma resistência muito grande, trabalhadores em lay-off, demissões, na GM não é diferente. Isso preocupa? O senhor tem conversado com o pessoal da GM para sentir realmente qual que é a intenção deles em relação a esses trabalhadores? É porque a indústria automóvel política a gente vê que tem problemas cíclicos. Quando você o governo federal abaixa a líquida do IPI aí o volume de carros vendidos aumenta. e aí a produção consequentemente aumenta e a indústria procura mais operários para poder estar fabricando mais carros. Então, esse ciclo realmente é sensacional. Mas eu acho que o governo federal teria que incentivar mais a indústria automobilística na diminuição dos impostos para que realmente a indústria cresça, a indústria venda mais, tenha mais emprego e reverta mais ICMS para as cidades onde existem essas empresas. São Caetano, no caso, a GM é uma preocupação nossa para que ela cada vez mais aumente sua produção. na questão do esporte, prefeito, o senhor até falou inicialmente período da Copa do Mundo, o senhor tem acompanhado aí como bom São Paulino, tem torcido como bom corintiano também, palmeirense, todo mundo torcendo aí pela seleção brasileira, mas olhando o esporte local, nós tivemos aí recentemente, o senhor já falou publicamente do descontentamento em relação à condução do São Caetano, conversou com o dirigente, chegou a colocar a situação de retirar a estrutura que o município oferece em termos de estado, de iluminação, se não acontecesse uma mudança na gestão. E agora, a última informação que nós temos é da greve dos jogadores do São Caetano por não estarem recebendo salários. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação? É, porque o São Caetano é uma entidade particular. Logicamente, a cidade dá um suporte para que ele desenvolva essa atividade. São Caetano dá o estádio, dá água, dá funcionário, dá uma estrutura para que realmente o São Caetano em si gaste menos e invista no jogador. Invista no time, na estrutura. O jogador do São Caetano que é o time, o sede social e tudo. Mas a gente está vendo acontecer. São Caetano cada vez está diminuindo o seu potencial de competitividade. São Caetano só vive agora, nesses últimos anos, na zona de rebaixamento, com aquela expectativa de cair ou não cair. É um time que estava sempre lá em cima, brigando pelo topo, brigando para estar sempre em evidência. e isso descontenta o morador. Quando descontenta o morador, descontenta o prefeito. Porque o prefeito quer e zela pela felicidade do morador. E o que o São Caetano está nos proporcionando é o contrário. É o descontentamento do morador. Porque o morador que gosta de esporte, que gosta de ver o time de sua cidade sempre dando alegria, não está acontecendo com o São Caetano. E aí a prefeitura nesse caso pode fazer o que, prefeito? Pode retirar, por exemplo, a estrutura dada? Pode retirar o estádio? Pode retirar a iluminação? É numa situação extrema para forçar uma mudança? Não, mas não é a intenção do prefeito. O prefeito quer forçar o dirigente ou as pessoas que estão interessadas no clube para fazer o clube crescer. E levar o nome de São Caetano do Sul e lá para fora. E o senhor sentiu isso quando conversou com o Nairo? Essa vontade de recuperar? Eu só conversei com ele uma vez aqui há um tempo atrás, mas vamos conversar outras vezes para ver qual é a real intenção dele para depois nós tomarmos uma atitude. Prefeito, na área da educação, qual balanço que o senhor faz? O senhor, num dos discursos mais emocionados desse ano, quando o senhor relatou a dificuldade que tinha nas licitações, foram, se não me engano, 19 licitações barradas no Tribunal de Contas. E aí, até para o nosso internauta entender, não precisa nem julgar o mérito, se alguém apresenta algum senão, o Tribunal de Contas tem por hábito suspender, depois avalia o mérito e julga se é válido ou não, libera ou manda suspender a licitação. O senhor teve 19 licitações nesse caso e uma das primeiras que o senhor conseguiu liberar depois foi a questão dos uniformes e até na ocasião o senhor anunciou junto com a secretária Ivone a reforma das escolas. Como é que o senhor tem visto a educação neste ano sobre a sua gestão? Esse ano melhorou bastante. No ano passado nós queríamos fazer a reforma das escolas, não conseguimos, pelo problema da licitação. Nós queríamos dar uniforme escolar, não conseguimos, por problema da licitação. queríamos dar o kit escolar, não conseguimos, problema de licitação. Esse ano as coisas já melhoraram porque nós ficamos lá no Tribunal de Contas, vendo o que poderia estar de não conformidade para a gente ajeitar de um jeito que não tivesse impedimento em que a licitação prosseguisse. Todas as escolas serão reformadas, prefeito? Vou reformar todas. Todas, até 2016, todas? Todas, todas. Já era para ter começado uma grande parte do ano passado, mas eu não consegui. Esse ano já estou começando a fazer as reformas em algumas, mas até 2016 quero concluir todas e construir mais uma escola. E tem garantias, prefeito, de que, por exemplo, no ano que vem, quando chegar o momento dos uniformes, o começo do ano não vai repetir o problema e falo isso porque não é só, todas as cidades praticamente do ABC têm encontrado esse problema, dificuldade de entregar o uniforme no início do ano. E, olha, não é obrigação de qualquer prefeitura dar uniforme aos alunos. Antigamente, cada um se virava, cada um comprava, a escola dava o modelo, os pais pegavam o modelo e levavam para a sua confecção e fazia. Mas agora se tornou rotina o governo dar os uniformes até para poder estar agilizando todo mundo, começar a fazer fardados no mesmo tempo. Antigamente, cada um fazia quando podia, levava um tempão a criança sem uniforme porque não tinha condição financeira. E agora a prefeitura está dando as cidades que podem estar tendo essa atividade. Tem outros que não tem condição de dar, logicamente. Mas, esse costume de ir dando, eu quis continuar porque eu acho que é uma maneira de você estar ajudando a população e dando padrão de uniformes. Mas, esse ano eu consegui, já estamos em tratativas para que o ano que vem não ocorra a mesma coisa, que logo no princípio do ano seja distribuído para todos os alunos os uniformes escolares. Prefeito, comparando mais uma vez com o futebol a questão do secretariado. O senhor foi o prefeito desde que assumiu que mais fez alterações no primeiro escalão, contando com a chefia de gabinete, se for contar como secretaria são 17 pastas, o senhor fez 12 ou 13 alterações que só 4 pastas não foram mexidas. Isso mostra o nível de cobrança do governo ou isso mostra que às vezes algumas apostas que foram feitas na prática elas não se viabilizaram ou por não encontrar o ritmo do poder público ou por não encontrar outras dificuldades. Como é que o senhor avalia do ponto de vista técnico essas mudanças no secretariado? A maioria o nível de cobrança do governo, porque nós queremos cada vez mais como a população quer também cada vez melhores serviços. E às vezes o que houve também foram mudanças de secretarias. Os gestores são os mesmos. Só mudaram de pastas. Só mudaram de pastas. Teve uns 3 ou 4 casos nesse sentido. E o senhor também fez a reforma administrativa para enxugar um pouquinho? Para enxugar, diminuir o número de secretarias para poder estar realmente julgando o gasto da prefeitura. Mas as outras foi porque às vezes alguém pediu a exoneração, outros eu precisei realmente mudar para ver se algum outro gestor fazia melhor do que ele. Hoje o senhor avalia que está com o time ideal, prefeito? É o secretariado que o senhor quer? Não, eu não posso dizer time ideal. Posso dizer que pessoas que eu coloco lá com aquela intenção de fazer aquilo que eu quero. Do que é melhor para a população. Mas sempre fico vigiando o que está ocorrendo. Sempre fico avaliando os administradores para ver se eles permanecem ou não, se eles estão realmente desempenhando o papel deles a nível que a população esteja contente. Porque se não estiver contente, se tiver alguma coisa, a gente muda de novo. Mas eu quero, sim, é a boa intenção das pessoas que eles promovam gestão para que a população seja realmente beneficiada. Prefeito, qual vai ser o tamanho da sua participação, do seu envolvimento na campanha eleitoral de outubro? A gente sabe da sua liderança dentro do PMDB. O PMDB vai ter candidatura própria no estado de São Paulo por meio de Paulo Skaff. Na cidade também tem a candidatura a deputado estadual do Robson Castro Pio, que é uma candidatura também que defende o atual comando aqui do governo. Qual vai ser o tamanho do seu envolvimento nessas empreitadas eleitorais? É, no caso estadual, porque é o que a gente vive aqui em São Paulo, nós estamos por ser do PMDB e por achar que o candidato Paulo Skaff é um nome que pode realmente estar desempenhando um trabalho a nível de governo federal muito bom que vai modificar o jeito de gestão do estado de São Paulo. nós vamos estar ajudando na campanha de Paulo Skaff como vamos estar ajudando os candidatos a deputado estadual e deputado federal do meu partido e de alguns outros partidos que realmente são colaboradores eternos aqui de São Caetano do Sul. Então, esse empenho, essa dedicação vou ter, esse reconhecimento vou ter por aqueles candidatos que sempre ajudaram São Caetano, que iriam realmente estar aqui presentes tentando ajudar os novos, os primeiros a serem candidatos agora e aqueles que já são realmente deputados e que estão indo para a reeleição e eu vi e vejo a dedicação deles com São Caetano eu vou ter esse reconhecimento de também estar ajudando. O senhor vê como um momento também, por exemplo, a votação de Robson Castro representar ou não o capital político do seu governo? se ele for bem votado é uma vitória do governo se não for bem votado é uma derrota do governo? O senhor avalia dessa forma? Não, não, eu digo assim por todos os candidatos que eu vou estar ajudando. Perfeito. Robson Castro é um deles. Mas todos, aqueles que já são eleitos que eu vou continuar ajudando e os que estão saindo candidatos que eu também vou apoiar ganhar ou perder a questão da democracia. É a população votar deixar de votar em A ou B. Mas a minha intenção é ajudar os candidatos do meu partido para fazer até e fortalecer o PMDB nas cidades. Perfeito, ainda nessa questão eleitoral, o senhor várias vezes falou que os vereadores têm autonomia para apoiar quem eles quiserem, serem candidatos, enfim, fazendo o que for. Mas na sua avaliação foi uma incoerência política? integrantes da base aliada do teu governo saindo uma foto apoiando um candidato a deputado de mão dada com o ex-prefeito que é o principal opositor ao seu governo? O meu problema é o seguinte, eu sou do PMDB, sou prefeito da cidade de São Caetano pelo PMDB, aquelas pessoas políticas que estão apoiando os candidatos de fora mas esses candidatos também ajudaram a cidade em um certo momento. Sem dúvida. Não é por isso que eles não merecem ser apoiados pelo governo. Mas às vezes tem aquele enfrentamento. Às vezes tem político para que ele está pegando a carona vai ao encontro dessas pessoas que estão apoiando só para sair junto na foto para dizer que ele também está fazendo sua vez que está colaborando com essa com esse apoio entendeu? Mas é questão política cada um tem um jeito de ser você vê que tem políticos aí que querem aparecer em tudo entendeu? Mas é opinião de cada um pensamento de cada um cada um é livre e de bons costumes eu creio tenha um ideal na vida que não sei qual é de cada um mas nesse momento atual que você está me falando esses apoiadores eles resolveram e eu não fui contra esses candidatos dois candidatos que vieram aqui pediu apoio eu disse não vou atrapalhar mas vocês estão em trânsito livre na cidade para poder estar pegando auxiliares na sua campanha e está aí a imprensa está informando prefeito e na questão da câmara avaliação que o senhor faz também a respeito desse semestre ainda teremos sessão extraordinária pela frente mas a avaliação positiva da produtividade e principalmente desse relacionamento entre o executivo e o legislativo o senhor acredita que está no tom ideal com a experiência de quem já teve quatro mandatos na câmara a democracia é é bom por isso é liberdade de expressão é liberdade de pensamentos e a câmara de São Caetano não é diferente das outras cidades cada um pensa de uma maneira e São Caetano ainda é uma câmara que realmente os vereadores procuram o interesse da cidade haja vista todos os projetos que nós mandamos para a câmara todos eles foram aprovados os vereadores estão querendo realmente ajudando a administração consequentemente ajudando a população então graças a Deus São Caetano nós temos uma estabilidade política logicamente até agora está tudo bem mas vamos ver se continua ao longo do meu governo o senhor teme que pode mudar alguma coisa depois do período eleitoral alguém se posicionar de uma forma mais emblemática contra ir para uma oposição o senhor imagina que vai ter muito reflexo do cenário eleitoral de outubro na sequência da sua base governista na câmara eu não posso prever mas tudo pode acontecer eu acho quem quiser estar com o governo que se alinhe ao governo quem que for contra diga que é contra e diga porque é contra porque não adianta ser contra por ser contra posição sistemática posição sistemática não tem nada aqui está fincado naquele ideal ver que os projetos que o executivo manda para a câmara são todos benefícios da população aquele que quer descaracterizar o projeto realmente é a pessoa que não quer o bem da cidade e aí toma o seu caminho ou o caminho solo como tem cantor solo pode ser político solo cada um segue um caminho cada um que pode tem o seu juízo tem o seu pensamento e que o futuro realmente traga para eles o que eles almejam é verdade bom prefeito nós ainda vamos ter outras oportunidades para divulgar toda a lista a agenda de eventos da cidade todo o calendário para esse aniversário a gente sabe o quanto São Caetano se dedica já tem até comissão de festejos formada nós vamos ter outras oportunidades para divulgar isso inclusive no jornal impresso no repórter diário você é internauta também aqui na internet vai ter a possibilidade mas de uma forma especial agora prefeito queria que o senhor fizesse nas considerações finais também deixasse uma mensagem para o morador de São Caetano nessa data especial mais um aniversário o senhor como liderança maior da cidade o que o morador ainda pode esperar e qual o maior presente para esse ano do aniversário da cidade prefeito eu acho que todo o prefeito quer o melhor para a cidade eu não sou diferente hoje São Caetano está realmente sendo a cidade diferenciada aqui no ABC e no Estado de São Paulo e quando digo no Estado de São Paulo no Brasil graças a todos os administradores anteriores cada um fez sua parte e eu quero fazer a minha logicamente cada um no seu jeito de ser e eu no meu jeito de ser eu quero que realmente São Caetano cresça de uma maneira mais sustentável com o pé no chão mais humanizada sem rancor eu quero que a população ajude a administração ajudá-la e isso faz com que realmente a minha minha preocupação seja constante a nível de melhorar os serviços da cidade e nesse aniversário São Caetano do Sul vão existir várias oportunidades em que as pessoas possam estar trazendo para que para a administração sugestões reivindicações reclamações para que nós possamos estar melhorando o nosso trabalho porque só com a ajuda da população nós podemos estar realmente colocando São Caetano no patamar de cidade melhor do grande ABC então eu agradeço a população do São Caetano por essa por esse intento e por essa preocupação de estar sempre vindo aqui na administração fazendo dando suas sugestões fazendo realmente com que os gestores realmente se preocupem com aquela deficiência em determinada em determinado setor da população da administração então o que eu quero da população é isso é ajuda vamos caminhar juntos para que realmente São Caetano saia ganhando prefeito da nossa parte em nome de toda a direção do repórter diário só tenho a agradecer ao senhor pela abertura de espaço na agenda a gente sabe sempre perto do aniversário a agenda ainda é mais carregada o senhor tem que participar de vários eventos várias inaugurações vários encontros enfim a festividade é bastante grande mas como sempre o senhor abre espaço na agenda não se furta a responder os questionamentos é transparente nas ações da cidade e é isso que a gente quanto veículo de comunicação quer reportar boas notícias fazer cobrança quando é necessário elogiar quando é necessário também e o senhor sempre conta com essa disposição nossa do repórter diário parabéns pelo trabalho e continue firme aí na caminhada sucesso prefeito obrigado eu que agradeço Leandro agradeço seu veículo de informação repórter diário que está me dando essa oportunidade está falando para a população falando para para todo o ABC e é isso que a gente quer pessoas que se interessam em atualizar suas informações e passar para a população aquilo que está ocorrendo em determinadas cidades do ABC então a você Leandro muito obrigado por essa oportunidade outras oportunidades virão com certeza com certeza se Deus quiser você vai me dar essa condição para eu estar junto com o seu pessoal e sua audiência com certeza informando atualizando o que São Caetano está fazendo se Deus quiser prefeito nossa única divergência aqui no futebol prefeito é São Paulino eu sou colintiano direção do repórter diário colintiana mas aqui quando fala informação espaço é democrático obrigado prefeito e obrigado você internauta que nos acompanha sempre quer saber de políticas cidades aniversário tudo que acontece no dia a dia de Santo André São Bernardo São Caetano Diadema Mauá Ribeirão Pires Rio Grande da Serra é só acessar www.reportrediario.com.br até a próxima e aí e aí e aí e aí